tudo bom pessoal aproveitando aqui um horário livre que eu tive hoje vou gravar dois vídeos na sequência então vocês vão me ver no mesmo estúdio com o mesmo óculos com a mesma roupa mas são duas histórias diferentes e essa daqui eu quero contar para vocês com um pouco mais de detalhe tá para vocês entenderem que muitas pessoas podem acabar caindo em golpes por causa dessa situação eu trouxe um exemplo aqui eu vou contar sobre outros casos que são semelhantes mas eu trouxe um exemplo específico aqui junho meio do ano passado eu recebi um e-mail de uma pessoa que pediu para que eu checasse alguns bons eu inclusive imprimi um aqui ó tá mas é são são títulos do governo americano eles vêm com nome vem com assinatura vem com eles acompanham uma outra papelada eu não vou colocar aqui porque ali aparece nome de de pessoas que do tesouro americano que assinaram e enfim eles me mandaram esses bons e falar perguntaram se eu teria como checar a validade desses bons tá eu conversei com alguns amigos meus que trabalham com isso mandei para eles eles me devolveram dizendo daniel isso é falso e aí conversando com essa pessoa que mandou isso aí para mim eu marquei um call nós fizemos um um call pelo zoom e essa pessoa me disse que esses bons foram adquiridos pelo pai dela que foi que faleceu que infelizmente faleceu e que ela encontrou esses bons dentro do cofre do pai dela o nome de quem tinha vendido e direitinho e tudo mais tá foram o pai dela comprou foram cinco títulos é cada um deles no valor de 250 mil dólares teria cinco títulos de 250 mil dólares no qual ele pagou 50 mil por cada um desses títulos tá então quer dizer ele teve aí um um desconto de oitenta por cento aí pagou 50 mil em cada um desses títulos e com cinco títulos ele teria os 250 mil dólares tá ou seja o pai dela investiu ao longo dos anos comprando títulos americanos é num total de 250 mil dólares certo mas quando nós fomos checar esses bons e que ele comprou da mesma pessoa e tem inclusive comprovante de transferência dele para o nome de uma empresa e essa empresa estava no nome dessa pessoa nós vimos que esses títulos eram falsos e nós começamos a eu passei para um para um amigo meu para ele verificar ele viu que era falso ela ela ficou desesperada ela não queria acreditar ela pediu que eu checasse com outra pessoa aí eu chequei com um outro escritório que também trabalha com essa com essa área e esse outro escritório é de Washington nós conseguimos um relatório desse desse cara ela pagou dois mil dólares para ele fazer um relatório e avaliação e ele fez um relatório e avaliação e disse que os bons eram falsos né que os que esses bons não existiam enfim e essa pessoa acabou tomando um prejuízo de 250 mil dólares ela optou por entrar com uma ação é contra esse estelionatário né inclusive nós indicamos um um escritório lá de Washington inclusive foi de onde ele comprou e ele que trabalha com essa parte de de direito civil e cobranças e tudo mais e ele vai entrar possivelmente aí se for possível até com uma ação criminal né mas enfim o que que eu quero trazer aqui para vocês essa história dos bons dos dos títulos de dívida pública americana a gente já viu isso acontecer várias vezes tá várias vezes várias vezes eu já tive casos em que as pessoas compravam títulos de terrenos nos Estados Unidos falsos é tax lean tax did já viu já vi um monte de gente cair em em golpe de tax did ah eu tenho aqui que eu comprei eu tenho eu comprei por vale um milhão de dólares eu comprei por 50 mil eu te vendo pelos mesmos 50 mil mas amanhã já vai tá valendo 250 você vai ganhar dinheiro com isso as pessoas criam essas ideias principalmente quando você atrela um título do governo onde você diz que é um título garantido pelo governo americano as pessoas acabam acreditando nisso elas olham o papel vem número vem assinatura vem certificado e o brasão isso aquilo como o brasileiro muitas vezes não tem como checar a veracidade desse tipo de documento ele acaba criando a ilusão né ó vou colocar 50 mil dólares hoje eu tenho 250 mil aqui ó quando o governo for me pagar é 250 mil tô comprando um título aí com deságio mas na hora que ele for me pagar 250 mil e essa pessoa acabou aí o que o que faleceu acabou achando que ia ganhar um milhão duzentos e cinquenta ao longo de cinco anos um era de cinco anos outra de 8 hora outra de 10 mas ia ganhar um milhão duzentos e cinquenta mil mais a variação cambial coloca aí variação cambial quando ele comprou isso aqui era o que o dólar dois e oitenta três hoje for vender a cinco né então imagina isso aí numa variação cambial mais o que ele estaria recebendo aí pagando 50 num título que valia 250 por causa do deságio do título achou que ia ganhar aposentadoria da vida dele ia deixar os filhos super bem tava caindo num golpe tá então isso é mais comum do que vocês imaginam quando vocês quiserem comprar alguma coisa de estados unidos primeiro olhem quem está vendendo esse é um broker né o o josé ele não pode vender um título do governo ele não tem capacidade não tem licença para vender um título do governo então vejam isso depois vejo antes de pagar às vezes vale a pena você paga aí um profissional que trabalha com isso e eu não faço isso tá então vocês procurem um profissional que faça esse tipo de avaliação que ele vai avaliar ele vai fazer um laudo para você olha esse esse bom dia esse esse título é bom esse título é quente isso aqui tá vai pagar no mês tal do ano tal de tal é o valor de de face é tal o deságio é tal deságio de mercado é tal você tá pagando isso você tá comprando aquilo enfim você vai ter na sua mão a certeza de que aquele documento que você tá investindo é assim que é aquilo mesmo é um documento sério esse essa pessoa gastou duzentos e cinquenta mil dólares esperando receber um milhão duzentos e cinquenta ao longo de dez anos e não recebeu e muita gente vai falar assim ah mas poxa é idiota comprou um título por duzentos e cinquenta achou que ia receber em dez anos um milhão duzentos e cinquenta não é porque se você for olhar muitos títulos da dívida pública brasileiros eles são comprados inclusive títulos títulos podres são comprados é por pessoas empresas para fazer compensação tributária então não é tão tão uma mágica tão milagrosa assim na cabeça de um brasileiro que tá acostumado a comprar títulos da dívida pública para fazer compensação tributária ele compra o título por cem mil com valor de face de um milhão para compensar um milhão na dívida pública então ele é na cabeça dele isso é sim impossível porque isso acontece no brasil inclusive pra tem um monte de gente que usa isso aí para criar caixa dois então isso é uma realidade brasileira infelizmente e isso faz com que o brasileiro seja sim exposto enganado por esse tipo de pessoas que passam o dia inteiro buscando pessoas para dar esse tipo de golpe então tomem cuidado cansei de falar não comprem nada 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 não comprem nada através de procurador o amigo do amigo do amigo não existe isso você vai lá conversa conversa direto com o broker o broker vai te explicar ele vai te dizer você pede ali para fazer uma uma auditoria naquele título para ver se o título realmente é verdadeiro não através do broker através de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o broker para um não ter nenhum tipo de ligação ali aí é quente é tudo certo legal venha assine compre pague legalmente nos estados unidos para ter os comprovantes de pagamento não usa doleiro para pagar broker que esse dinheiro vai sumir e você não vai ter como recuperar isso depois infelizmente tá eu tenho visto essa história de 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 bondes americanos para muitas coisas inclusive para pessoas que falam olha é isso é um papel isso aqui não tem nada a ver pega isso daqui leva para os estados unidos e você sei lá mas chegando lá eu te dou dez por cento do valor leva um dinheiro e e o resto eu te dou aqui nos títulos para você receber leva esse pacote isso tem até até histórias vocês acham no youtube de pessoas que acabaram recebendo em travel check falso para trazer um pacote para os estados unidos aí pegavam o pacote aprendi o pacote porque tinha droga lá dentro e o travel check era falso então ou seja gente não caiam nessas tem um monte desse tipo de papel frio circulando no mercado esse aqui eu imprimi só para mostrar para vocês mas não não tem nenhuma relação com os outros porque como eu falei aqueles lá tem números e tem assinaturas e ali naquelas assinaturas eu não quero que identifique absolutamente nada porque as pessoas do tesouro realmente não tem nada a ver com isso é o falsário que usa o nome dessas pessoas injustamente tá bom tomem cuidado com isso grande abraço a vocês fiquem com deus obrigado